80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias, vou até colocar aqui, pedreiro, muro e tempo, beleza? Então eu sei que 80 constrói 32 metros em 16 dias, legal, quantos pedreiros X serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? E agora, professor, bom, vamos analisar as grandezas, quanto mais pedreiro eu tenho, pessoal, mais muro eu vou construir, lógico, né? E quanto mais pedreiro eu tenho, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Se eu tenho mais pedreiro, eu termino mais rápido, então aqui é menos tempo, fechou? E agora ficou fácil, agora eu vou só igualar as grandezas invertendo essa daqui, então vai ficar 80 sobre X é igual a 32 sobre 16, vezes, ao invés de 16 sobre 64, vai ficar 64 sobre 16, beleza? Dá para simplificar legal aqui, 32 por 16 dá 2, 64 sobre 16 vai dar 4, certo? Então eu vou reescrever aqui para ficar mais fácil para você, 80 sobre X é igual a 8 sobre 1, fechou? Então X vezes 8 vai ficar 8X, 8X é igual a 80, e aí você já está vendo a resposta, né? X é igual a 80 dividido por 8, que vai dar 10 dias, gabarito, letra A, bacana, né?